Resolvemos somar qualidade de vida, tranquilidade e bem-estar. Residencial Buritis, o lugar dos sonhos, agora é realidade em São Mateus. Grande área plana, com muito verde e ar puro, 100% dentro das normas ambientais. Planejado com toda a infraestrutura que você precisa e ótima localização. Venha morar no Buritis e sinta a diferença. Pagamento facilitado. Faça uma visita ou consulte o seu corretor. Empreendimento Construtora Soma. Uma nova maneira de construir. Pagamento Construtora Soma.